Hummmmmmm... Tem um jogador aqui, tem um jogador aqui, tem um jogador aqui, dois jogadores Nossa, estão no chão já Terminei Nossa, olha o que eu fiz aqui agora, mano Tô com o jogador aqui, rapaziada Bora, 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 bora É o que? É o que? É o que? Reloading Opa, minha vitória é difícil, acho que não é a Sofia travesti, mano Reloading, com a mim No pistol Voz de barriga Notwend que o palo de barriga Travzy Lump Há dois equipos mais, chegando perto da vitória. Cuidado, guarda os caras. Nós temos um ganho. Tchau, tchau. Tchau, guarda os caras. Ele se xingou, hein, família. Cuidado, K9 incoming. Esse me xingou, hein.